Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso mergulho pelos módulos do Python. A gente vai ver mais um módulo da Biblioteca Padrão hoje, mas hoje a gente vai ver um assunto interessante. A gente vai ver um módulo da Biblioteca Padrão que permite a gente fazer processamento paralelo de um jeito bem simples, bem interessante. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui para você ver. Vou criar aqui um arquivo. Vai se chamar calculus.py E aí vou pegar uma tarefa difícil aqui para fazer. Para começar, vou inventar uma tarefa difícil. Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu criei um arquivo aqui chamado time.php aqui no meu Apache, tá? Esse arquivo faz o seguinte, ele dá slip em time. Time é 1, mas um décimo do parâmetro t que for recebido lá na queryString. Então se você vier aqui e fizer assim, ó, seu url time.php e passar o parâmetro t 32, ele vai esperar 4.2 segundos, né? Vai dar um slip ali. O slip do PHP eu acho que é redondo, vai fazer 4 segundos, tá? Ou é 4 ou é 5. E vai devolver aqui o texto 4.2, tá vendo? Bom, o meu PHP aqui está rodando com fpm, direitinho, do jeito que tem que ser, tá? Então, deixa eu abrir o Tylex aqui para eu te mostrar. Digamos que eu precisasse fazer várias requisições a esse cara. Qual seria o jeito mais fácil de fazer isso? Seria fazê-las... Quebrar isso aqui assim, acho que é melhor. Isso. Seria fazê-las em paralelo. Então vamos lá, ó. Seu url. Ok? Então eu vou nas oito janelas que estão abertas aqui, executar o mesmo comando, tá? E aí, veja só. Ele vai aguardar ali 4 segundos, vai responder. Então esses aqui responderam primeiro, teve dois aqui que respondeu por último. Mas isso aqui com certeza levou muito menos do que 32 segundos, né? Que seria 4 vezes 8 aí. Então está rodando em paralelo lá o meu PHP, ok? Digamos que eu precisasse fazer então requisições assim no Python. Então vamos lá. Olha só. Vou importar aqui o módulo requests. Desse jeito. E aqui vou criar uma função chamada getTime. Que recebe t. rerequests.get HTTP localhost time.php interrogação t igual e vamos passar t pra lá. E eu retorno requests.txt Então aqui se eu fizer, por exemplo, print getTime é print ele vai na hora que eu executar vou colocar pra executar aqui acho que é melhor for aqui do lado, né? vai ser mais isso aí Python calculus.php ele vai aguardar uns 4 segundos ali por causa do time e aí não é request é r.text aqui muito bem vamos lá bom mais uma chance pra mim 4 segundinhos por causa do time e retornou ali 3, tá vendo? Beleza até aqui simplesinho, né? Digamos que eu precisasse fazer uma série de requisições dessa aqui de getTime passando t aqui de 1 até 40 ah, eu poderia fazer algo assim olha só for in range 40 de 0 a 39, né? deixar de 1 a 40 aqui 1 a 40 imprime getTimei aí aqui eu tenho um problema que é o meu Python aqui tá executando essas requisições uma depois da outra tá vendo? Ah, isso aqui vai levar muito mais tempo do que seria necessário pra requisitar isso tudo justamente porque ele tá enfileirando as requisições não tá executando elas em paralelo e aí a gente tem hoje computadores todos eles com capacidade de rodar um monte de coisa em paralelo então a gente vai usar um módulo do Python aqui o módulo concurrent.future executors mas desse módulo eu quero importar só o threadpool executor e o ascompleted tá? então só esses dois eu vou executar uma função e uma classe beleza? puxa, eu devia ter rodado isso aqui com time, né? vou deixar ele rodando com time enquanto a gente vai programando aqui, né? porque aí depois a gente vai ver quanto tempo levou lá no final então olha só eu vou criar aqui um objeto chamado executor executor que é igual a um threadpool executor e aqui eu posso inclusive passar pra ele o maxworkers quantas tarefas em paralelo eu quero executar então eu vou estimular aquilo que eu fiz no Tylix vou botar aqui oito maxworkers se bem que é só requisiçãozinho o php fica dando sleep também não faz muita diferença eu falei vou pôr 40 mas o php também não executa 40 ao mesmo tempo não deixa em paralelo não vai fazer muita diferença deixa aqui maxworkers oito beleza? e aí a gente vai fazer o seguinte olha só tasks é igual a executor ponto submix eu vou enviar uma task pro executor aqui vai a função e os parâmetros que eu vou passar pra função desse jeito então isso aqui vai me dar um array de tasks tá vendo? uma lista de tasks aqui cada uma dessas tasks é a função getTime enviada pro meu executor pro meu threadpool cada uma dessas tasks está recebendo aqui um i que é o parâmetro que é o mesmo parâmetro que eu estou passando pra cá que ele está fazendo isso aqui então olha só aqui levou 104 segundos pra executar aqui agora eu posso mandar ele esperar mas não é o que eu quero fazer eu quero imprimir os resultados então aqui a gente vai fazer assim olha só for i in as completed tasks conforme as tasks forem sendo completadas eu vou imprimir i ponto result desse jeito bom vou tentar de novo aqui executar então pra gente ver o que acontece mandar rodar lá o cálculos py veja que ele está executando está me dando os retornos do php lá e está executando 8 de cada vez então o php dá o sleep mas mesmo assim o resultado chega bastante rápido você vai notar que esse resultado não está em ordem porque as threads estão de fato rodando em paralelo então aqui por exemplo você vai ver que ele começou com a 1.1 1.3 1.6 depois 1.4 1.2 ele está executando em paralelo depois você precisaria colocar em ordem se fosse o caso se você precisasse disso não seria difícil mas ele executou tudo olha só e ao invés de levar 100 segundos 104 segundos que tinha levado aqui ele levou apenas 16 segundos 16 segundos vou pegar uma outra tarefa uma tarefa diferente na documentação do python tem uma lista de números primos grandes eu copiei aqui deixa eu pegar ela pra gente essa lista aqui isso uma lista grande uma lista a lista não é grande uma lista de números primos grandes deixa eu tirar esses espaços finais aqui porque assim tem uma lista de números primos grandes eu quero deixar essa lista ainda mais complexa então eu vou fazer o seguinte eu quero testar se os números são primos ou não eu vou fazer p mais 8 for p primes mais primes deixa eu importar o print do Rick fica legal depois eu faço a mesma coisa aqui embaixo com p mais 12 vou comentar esse bloco aqui pra ele não executar nada e vou dar um printing primes só pra você ver o que que vem vamos lá vamos executar isso então aqui olha só eu tenho uma lista de números ímpares grandes uma parte deles é primo a maioria não mas vários deles são primos e eu quero saber quais são primos essa é uma tarefa de computação razoavelmente árdua eu vou fazê-la a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma função pra saber se um número é primo ou não então eu vou criar uma função chamada sprime que recebe um número e aí essa função vai fazer o seguinte for i in range 2 até a raiz quadrada de n quer dizer n elevado a ponto 5 arredondada pra cima então inteiro mais 1 if knock n resta da divisão por i return false na verdade eu vou retornar o próprio n e false se não return true se n for menor do que 2 return false desse jeito aí agora eu vou escrever um for sem paralelismo pra você ver olha só for prime e veja o que acontece se eu tentar executar isso agora ele imprimiu a lista ok e tá lá o primeiro número não é primo depois ele imprimiu uma lista de outros aqui ah o return true ali tá tem um número fazer assim n vírgula true desse jeito então vamos lá imprimiu a lista e agora ele tá calculando o primeiro número é primo o segundo não é e aí em seguida tá calculando os outros e assim vai aí veja que pra os que são primos aqui ele demora bastante tá porque ele tem que chegar no for lá até a raiz quadrada e tudo mais ok isso aqui levou 17.36 segundos aqui é é possível otimizar essa função de números primos aqui tá é possível deixar ela bem bem melhor aqui tá então dá pra fazer o seguinte olha só se n é igual se n em 2 ou 3 retorno n vírgula true se n resta a divisão por 2 knock n resta a divisão por 2 ou knock n resta a divisão por 3 retorno n vírgula false e aqui eu vou fazer range 5 vou subir de 6 em 6 isso aqui é como se eu pegasse a lista de números com as quais eu tivesse que testar e estivesse aplicando primeiro ali os dois primeiros passos do crivo de erastóteles eu tô eliminando os que são múltiplos de 2 3 e 3 pra eu não ter que ir testando de opa aqui na verdade é mais 1 vírgula 6 desse jeito eu acho e assim que faz isso aqui fica bem bem mais otimizado quer ver? vamos testar achando os primos ali e muito bem olha só consegui derrubar o meu tempo aqui pra 7.8 segundos pra gente deixar isso aqui mais interessante a gente conseguir botar pra rodar em paralelo eu vou fazer o seguinte primes vezes igual a 2 então eu dupliquei a minha lista de números primos se eu executar agora o meu cálculo ele vai continuar rodando aqui só que ele vai passar pela lista inteira duas vezes então isso aqui vai levar mais ou menos uns 14 15 segundos eu imagino levou até menos aqui 12 segundos mas já é um tempo que é razoável o suficiente pra gente tentar agora colocar num executor aqui então aqui ao invés de executar esse get esse get time aqui não vou usar mais esse cara a gente vai fazer o seguinte tasks é executor.submit is prime p for p primes e aí cada vez que um deles for executado eu imprimo o resultado ali tá então eu estou colocando isso aqui para rodar em thread com max workers 8 vamos executar agora e opa name prime is not defined percebi que estava muito rápido né estava então tinha levado 12 segundos agora ele executou também em 12 segundos olha só quer dizer não teve nenhuma grande vantagem aqui não né agora eu vou tentar trocar aqui olha só e aqui tem um negócio que eu queria te mostrar esse exemplo de números primos serviu para isso além do thread pool executor eu tenho o process pool executor então eu vou criar até a mesma assinatura só mudei o nome da classe tá vendo não fiz mais nada process pool executor vou mandar executar os cálculos e veja a diferença agora olha só meus cálculos foram executados em 4.72 segundos quer dizer 3 vezes mais rápido do que a a versão mais otimizada sem fazer o processamento paralelo foi bem bem mais rápido mesmo veja veja como ele imprime rapidamente os resultados mesmo dos primos ali tudo mais porque já está calculando num processo enquanto o outro está rodando bom qual que é a diferença por que eu usei thread pool executor primeiro agora usei process pool executor por que tem dois se o process pool roda mais rápido e tudo mais bom vamos lá processamento paralelo tem um grande problema uma grande dificuldade que é o seguinte lidar com concorrência lidar com com armazenamento de memória então quando você está falando de processos processos podem rodar ah é legal vou mostrar isso cara você vai ver que interessante vou chamar htop aqui vou mandar filtrar meu htop por cálculo assim e aí vou colocar esse cara para executar agora você vai ver o que acontece veja aqui que eu tenho uma lista de processos bom já sumiu a lista mas ela apareceu bem rapidinho ali né uma lista de processos olha lá todos eles chamados python cálculos e todos os processadores estavam em 100% durante a execução vamos mais uma vez para você ver processadores em 100% olha lá tá vendo se eu trocar isso aqui para ao invés de usar o process pool executor eu vou usar o thread pool executor você vai ver que a gente ainda vai ter uma série de processos tá vendo aqui mas você tá vendo que eu não tô enchendo os meus processadores por quê o que o python tá fazendo agora ele tá usando um processador para calcular o processamento tá meio alto aqui mesmo que eu tô gravando vídeo cara sempre fica assim mas o python tá usando pra processar isso tudo um core só só um dos meus oito cores só um dos processadores da máquina por quê porque ele tem que manter o espaço de memória reservado então quando você escreve uma função e essa sua função recebe objetos do python devolve objetos e mexe com variáveis variáveis globais e etc você precisa rodar isso em thread não tem como você rodar isso em processo porque cada processo é como se fosse um programa rodando num processador diferente tá então o processpool executor tem uma limitação que é tudo que ele recebe como parâmetro e o que ele devolve tem que ser algo que pode ser serializável em python tá que dá pra fazer pickle porque o python vai justamente fazer isso vai fazer pickle subir processos nos diversos processadores passar os parâmetros como pickle receber a resposta como pickle já se você estiver tratando objeto nativo não sei o que você vai ter que usar thread e aí não dá pra usar vários processadores se você vai fazer por exemplo várias requisições de rede você vai mexer com o sistema de arquivo talvez mesmo assim valha a pena geralmente vale vale muito a pena você trabalhar com threads você põe as threads em paralelo e aí você vai fazer vários downloads isso vai abrir várias conexões e vai executar os downloads tudo ao mesmo tempo ali não é o processador o seu gargalo agora se você está fazendo uma tarefa de processamento pesado estou fazendo um tratamento de imagem conversão de vídeo um cálculo complexo que foi o nosso exemplo aqui de número primo e tal aí você dividir isso em diversos processadores vai te dar restrições a respeito do que você pode passar e receber para as funções você tem que passar sempre o ideal é você passar dado na arquivo e receber dado na arquivo aí fica fácil você tem certeza que não vai ter dor de cabeça mas se você tiver que passar objeto tem que ser um objeto que você possa fazer pico tem que ser serializável apesar dessa restrição você vai de fato usar a máquina usar todos os processadores e você viu o resultado aqui o ganho de performance é absurdo por que que não foi oito vezes mais rápido você pode estar se perguntando se eu tenho oito cores oito processadores porque justamente o Python tem que fazer pico dos parâmetros passar levantar o processo esse processo tem que fazer um pico dos parâmetros executa faz pico e devolve então se os seus processos tiverem processamentos longos esse overhead de levantar e abaixar o processo pode se tornar realmente insignificante você consegue realmente ter um negócio praticamente oito vezes mais rápido se você tiver oito cores doze cores doze vezes mais rápido e assim por diante como a minha tarefa aqui para alguns números aqueles que não eram primos era uma tarefa muito rápida então esse overhead acabou impactando um pouco na performance se eu não conseguir ganhar oito vezes eu ganhei quatro vezes ganhei três vezes foi de doze ponto oito para quatro segundos mesmo assim é um ganho gigantesco e o código você viu é bastante simples então é bem legal de usar eu só tenho feito processamento paralelo ultimamente usando o módulo filters porque cara é muito fácil de usar realmente muito fácil de usar então fica a dica aí gostou da dica cara dá o seu like curte o vídeo para a gente saber clica lá no dedinho para cima para a gente saber que você está curtindo beleza valeu